Olá! Arbitragem é um meio extrajudicial de resolução de conflitos. Os procedimentos, no entanto, em sua maioria são sigilosos. Esta é uma iniciativa para apresentar as técnicas e práticas utilizadas em arbitragem, especificamente na audiência de instrução. Agora traremos uma entrevista do Joaquim Muniz, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB Rio, com a Flávia Vittar, presidente do SEBAR, o Comitê Brasileiro de Arbitragem. Estamos aqui com Flávia Vittar, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, SEBAR, que vai falar um pouquinho para a gente sobre arbitragem. Olá, Joaquim. É um prazer estar aqui. Flávia, afinal, o que é arbitragem? Joaquim, arbitragem é um meio extrajudicial de resolução de conflitos, em que as partes resolvem os seus litígios fora do âmbito do poder judiciário na esfera privada. Mas qual é a diferença entre arbitragem e mediação? Muita gente confunde. São dois instrumentos completamente diferentes. Ao passo que a arbitragem visa a solução de um conflito por meio de uma sentença, na mediação as partes buscam um acordo. O produto da mediação é o acordo, ao passo que o produto da arbitragem é uma sentença. Mas eu posso levar qualquer desavença à arbitragem? Não. Em primeiro lugar, é necessário que as duas partes estejam de acordo. E como é que acontece isso? Como é que eu represento isso? Bem, antes do surgimento do conflito, as partes, ao celebrar um contrato, elas podem incluir o que a gente chama de cláusula compromissória, que é aquela cláusula que diz que todo e qualquer conflito que surgir da execução ou da interpretação daquele contrato poderá ser solucionada por arbitragem. Se as partes não tiverem um contrato, ou se o contrato das partes não tiver a cláusula compromissória, elas podem, então, chegar em consenso uma vez surgido o conflito, assinar um documento chamado compromisso arbitral, onde elas vão formalizar a expressão da sua vontade para levar o conflito à arbitragem. E quanto à matéria? Qualquer matéria pode ser resolvida por arbitragem? Não, não é qualquer matéria. A lei de arbitragem diz que serão resolvidos por arbitragem os conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, aqueles que tenham valor econômico e que possam ser transacionados pelas partes. E como se faz para virar árbitro? Joaquim, ninguém vira árbitro. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e de confiança das partes. Para que a pessoa seja nomeada árbitro, ela precisa ter certa experiência, ter vivência no mercado da arbitragem, para que ela possa estar árbitro em determinado procedimento arbitral. É muito importante que fique claro que não existe a profissão de árbitro, não existe carteirinha de árbitro, diploma de árbitro. Qualquer pessoa capaz e de confiança das partes poderá ser indicada pelas partes para funcionar como árbitro naquele determinado procedimento. E é importante formação específica no árbitro, porque o procedimento é muito diferente do processo judicial? O processo é diferente, o procedimento é diferente. Ele tem algumas características comuns, como as fases, né? Existe a fase postulatória, a fase instrutória e a fase decisória, mas a dinâmica do procedimento é diferente. Me dá um exemplo, a audiência é muito diferente? A audiência é um ato processual bastante diferente. As audiências em arbitragem, elas são mais longas, elas costumam demorar dias, até mesmo semanas, a depender da complexidade do caso. E nas audiências de arbitragem, vigora muito o princípio da oralidade. As partes, elas têm a oportunidade de apresentar o seu caso de forma oral aos árbitros, traduzindo todas aquelas manifestações escritas ao vivo para o tribunal arbitral, utilizando recursos audiovisuais, fotografias, vídeos, tudo de modo a usar todas as ferramentas que as partes tiverem ao seu dispor para convencer o tribunal arbitral da sua tese. Flávia, você podia explicar um pouquinho como funciona a audiência? A audiência da arbitragem, ela é muito dinâmica. A primeira coisa que acontece, normalmente, é a apresentação oral do caso, como eu acabei de dizer, para que as partes possam ilustrar as suas manifestações ao tribunal arbitral. Então, elas têm ali de 20 a 30 minutos para fazer uma exposição oral. Passada essa fase, as partes, então, vão fazer a produção da prova testemunhal. O depoimento pessoal das partes, das suas testemunhas de fato, das suas testemunhas técnicas, que também é uma característica especial da arbitragem, a presença das testemunhas técnicas, e também a oitiva dos peritos, que é bastante importante que, no momento da audiência de instrução, a prova pericial também já tenha sido produzida, para que se possa aproveitar esse momento para também ouvir o perito. Este foi o vídeo sobre os princípios e premissas de uma audiência de arbitragem. Estes vídeos são uma parceria entre o CBMA, o CEBAR e o curso prático de arbitragem da OAB Rio. Para mais vídeos e conteúdo, sigam nossa página no Facebook. Estes vídeos são uma audiência de arbitragem da OAB Rio.